que é que vamos fazer aqui uma Uma live aqui ao vivo Falando um pouco aí do nosso trajeto No ritmo Ritmo gaúcho Vamos lá, vou começar aí Segura Segura Resolvi fazer um passeio E não me arrepende não Convidei o meu sobrinho É nóis, viu? Tô alegre de coração Convidei o meu sobrinho Tô alegre de coração A gente passou no Sergipe Da Bahia e no Maranhão Agora também São Paulo É a maior satisfação Agora também São Paulo É a maior satisfação Estamos curtindo as nossas férias E a gente não tem medo não É a coisa mais linda que faz bem pro nosso coração Tão aproveitando a vida Aproveitando sem medo E na segunda-feira E na segunda-feira Retornaremos a perder Chamei o meu sobrinho Pra fazer uma excursão Foi a melhor coisa do mundo Que faz bem pro coração A melhor coisa do mundo Que faz bem pro coração Ainda tem um quarentenço com o Belo Ainda tem um quarentenço com o Belo Ainda tem um quarentenço com o Belo Mais uma vez aí Fazendo a frente ali no motoclubo que estava na estrada E aí meu tio Como é que o senhor se debateu aqui com essa visita na casa do seu cunhado Jorge Eu já como pagando muito Quanto mais de 0,800 Rapaz E aí a história aí da água Como foi? Diga aí pra galera Água gelada também aqui embaixo Me deu água da geladeira Certo Eu vou misturar um pouquinho Pra ficar meio assim Porque geralmente lá no nosso sertão é assim né Nosso nordeste Água geladeira tirou Tá muito gelada A gente vai na torreira Vai dar uma amenizada Uma baleada Desce tranquilo Sossegado Aqui não tem condições não Água da geladeira Quando eu chego na torreira Tá mais gelado que a água da geladeira É que tá bom O senhor estava ali Aquele dor de cabeça da porta Dei uma dor aqui por cima do olho aqui Uma dor fina Lembra que eu cheguei um burro quase um burro Agora é pra se recuperar comendo um pãozinho rumo E um cafezinho dele aí Agora eu pensei que Frio e água fria Era só no estado de Minas Né É que quando chegou pra cá Foi piorando, piorando Chegou, vai chegar um ponto Quando a gente ligar a torneira Só sair pedra de gelo E o jeito que eu tô vendo Acho que quando tá no tempo do frio assim né Foi Quando tá no tempo do frio Valeu galera Aquele lanchezinho da tarde aí Na casa do nosso amigo Jorge Tá verão aí E o dedão lá viu Mete o dedão lá Me dá aquele like pra ajudar lá Nosso canal lá suave na estrada Fazendo presente aí Não, não tá frio Valeu Não há buraco sem beira Não há beira sem buraco Não há porteira sem cercado Não há cercado sem porteira Não há estrada sem carro Não há carro sem estrada Não há paixão sem amada Não há amada sem paixão Não há vida sem coração Não há coração sem vida Não há ida sem retorno Não há retorno sem ida Não há vida sem fé Não há fé sem vida Tudo isso tem Deus mas adeus em tudo isso porque inclusive ele é o dom da nossa vida diretamente aqui do centro de São Vicente vou mandar um troquinho aí pra viajar, pra voltar pra casa minha gente, beleza? abraço fala galera o Motoclubo Suave na estrada fazendo presente aqui na praia de Pernambuco em Guarujá ainda é São Paulo aqui atrás o hotel Jequiti do famoso Silvio Santos da SBT hotel imenso muito grande mesmo ali tá meu primo e aí James? de quem é esse hotel aqui meu primo? de quem é esse hotel mesmo? meu patrão Silvio Santos madeira gente bem grande viu bem grande mesmo olha lá no fundão vai longe vai longe mesmo pois é isso aí gente o Motoclubo Suave na estrada aqui fazendo presença na praia de Pernambuco em Guarujá em Guarujá São Paulo uma praia muito linda viu as ondas muito grandes show de bola pra quem gosta de surfar muito extensa a praia olha as ilhas tem umas ilhazinhas lá lá no meio do bom turma bom turístico também acredito que sim mas é isso aí Roberto tamo junto meu velho viu satisfação o Motoclubo Suave na estrada fazendo presença aqui mais uma vez e passando aí para os nossos seguidores para ficar por dentro de tudo vai lá gente meta o dedo né deixa aquele like aquele comentário a gente agradece viu valeu pessoal tchau fala galera boa tarde salve salve gente estou aqui pedindo presença no canal Suave na estrada estamos aqui no exato momento fazendo a travessia de Mertioga a Guarujá aqui na balsa meu primo a esposa dele a missa e o resenheiro aqui o batalha tamo junto tio só o restinho só o restinho pois é gente já estamos se aproximando cada tarde valeu galera tudo de outro tu viu fala galera boa tarde mais uma vez aqui o canal Suave na estrada e aí gente junto com o nosso Motoclubo aqui fazendo presença no Porto de Santos uma parte uma parte né porque é grande demais muito extenso muito grande muito grande mesmo então como a gente vem registrando aí uma boa parte aí pra recordar né porque não faz sentido uma viagem ter recordações a lancha acabou de sair tá indo pra o Guarujá Guarujá do outro lado lá do outro lado muito bonito e aí meu tio de boa se você pretende saber saber quem eu sou eu posso lhe dizer é bom é bom vem aqui pra Santos você vai ter o prazer de conhecer é valeu galera tamo junto aí viu sempre compartilhando esse momento aí com vocês suave na estrada sempre junto show fala galera boa tarde diretamente aqui da da aula lá em Rio de Santos a gente se deparou aqui com uma escola militada do Corpo Bombeiro Público né que dá aula é a jovem é do que ele cede a o que o rapaz falou aí ele cede a Fran entendeu ele faz uma pequena mensalidade e o jovem fica aí praticando dia a dia na praia aí entendeu além de ter um divertimento tirar o jovem aí das ruas ficou de bola muito prático fala pessoal boa tarde tá entrando aquele rolê aqui na aula de Santos né aí meu pai ou meu meu tio tem um problemazinho né almoçou neste ano mas quando chegou aqui estou com fome vou fazer um lanche é tá vendo galera lá atrás no fundão é uma barraca de milho ali está barraca do ouro o que acontece lá vai ele lá perguntar quer um milho aí quanta milho irmão 8,50 por milho é motivo de exportar mais 8,50 o que é de milho é achando o lugar de velho a espiga de milho o seu filho já fecha o seu milho a casa do canto dá 8 quantas a espiga de milho seu ladrão deu mesmo 8 reais a espiga de milho pai não tem vontade de eu virar a banca com tudo ali sabe de raiva rapaz pela manhã mandava tem vontade de sair 8,50 a espiga de milho ainda bem que eu estou com você não deixa de ir não peneira é quanto 1,50 2 de um máximo eu nada dois quantos eu cabo na copa com raiva aqui é 8 pontos eu acho que debaixo dos caroços do sabubo deve ter algum brilhante de ouro de ouro valeu galera fala galera boa tarde eu estico aqui na reclamação da porra meu irmão está com fome está com fome mesmo tempo está acanhado fala aí meu tio parece ser brincadeira a gente conversando parece ser resenha mas é real estou com o dinheiro do ônibus aqui para subir para casa graças a Deus mas com medo de fazer um lanche para ficar sendo o dinheiro do ônibus ligeiro uma coxinha 11 reais não uma coxinha uma coca cola parece que dá 16 16 reais a coca é de lilac é cara aí eu disse não vou tomar água de pouco porque aí alimenta também ele disse 18 um pouco 18 reais meu irmão olha vou dizer uma coisa a vocês a pegada é segura é segura viu a pegada é segura viu não diga que vai passear viajar uns 10 contos com o coxinha mande dinheiro não fica em casa viu ontem a gente for comparação do custo de vida daqui onde a gente mora totalmente diferente porque lá uma água de coco por exemplo a gente compra 1,50 1,50 e no meu quintal lá se eu subir pode tirar o quanto eu quiser é fogo gente custo de vida é osso não é brincadeira não é realidade valeu galera vamos fazer um lance pode ser o que for nem que a gente vá a pele mas a barriga é chamou tem que ir estamos juntos e misturado valeu Alberto abraço meu filho bom dia meu sobrinho bom dia meu tio o que você está achando da viagem rapaz maravilha do mundo pois é essa viagem está sendo ótima está sendo espetacular só tem um probleminha que a gente está meio é um pouco de desavença mas a gente vai chegar a conclusão digo eu por ser mais velho do que ele claro sou filho dele já eu tenho um problema de saúde que ele não tinha digamos eu tenho um problemazinho de delatação do intestino que chama do popular é delatação do intestino que eu puxei no youtube então quer dizer eu tenho necessidade eu tenho necessidade de digamos de 10 em 10 minutos eu liberar gases tem que liberar gases porque meu intestino enche de gases e eu tenho que liberar tudo bem modesta parte você imagina aí veja bem a gente se programou a viagem para que as pousadas a gente dormisse em um quarto só para ficar mais viável para a gente tudo bem mas eu esqueci mas eu esqueci de dizer a ele na saída de penito sobre esse problema e da Bahia para cá eu estou sofrendo muito e a gente dorme no mesmo quarto as caminhas uma perto da outra e eu para ser um cabo educado e não perturbar ele eu estou prendendo com tudo que eu estou prendendo eu estou me sufocando você está entendendo aí de vez em quando quando solta um porque tem que soltar senão morre aí ele grita de lá porra meu tio que é isso meu irmão mas como se fosse uma coisa programada que eu programasse que vem agora que eu vou soltar que ele está aqui não é que chega aquele momento que a gente não escolhe e a gente tem que soltar aí eu estou perturbando a ele sobre esse motivo é a próxima parada que a gente estiver agora voltando para casa ele vai domingo quarto separado nem que eu passe o cartão mas ele vai dormir numa cama eu vou dormir em outro quarto porque a situação está ruim eu tenho que assumir a minha necessidade e ele ficar tranquilo de boa sem o senhor incomodar minha privacidade com certeza e sem você eu também não estou prejudicado porque se você não quiser que eu solte eu morro se eu soltar ele perguntar aí fica uma situação da babada o senhor não morre eu morro sufocado aí pronto mas a gente vai chegar uma confusão aí boa você vai para o quarto eu vou para outro ele está dando certo não desde a Bahia até no Rio de Janeiro que é resumido de 70 sai 30 os outros 30 fica os outros 30 fica embutido e vai para onde vou dizer a minha mulher fez 3 litros de chá de bordo já acabou misericórdia não posso comer uma coxinha porque já com medo aí parou agora tomou um café tomou um cafezinho água a alimentação é essa agora água e café agora até onde eu vou aguentar com água e café pelo amor de Deus eu fico aqui comigo aí quando come quando come começa a fermentar dentro e o resultado é terrível então aí a pessoa vem com o senhor vou tomar essa água e café agora eu vou chegar já estou fraco toma café toma água toma água toma café tudo tremendo aqui amor do meu Deus tomou pois é gente viu a situação é essa mas o resto está tudo tranquilo pois é infelizmente é a realidade é a realidade tem que falar a realidade é a realidade é a realidade mesmo está entendendo e assim vai gostei gostei vamos chegar em santo aí eu vou mandar a mulher do meu menino fazer agora uma jarra de chá de bordo um tunel daquele de água mineral aí eu vou voltar vou adaptar a borracha do tunel pra minha boca e a gente chupando só chá de bordo até chegar em casa melhor do que café e água e aqueles caras que fazem motocross no deserto mas o bordo ele faz muito minha mulher fez 3 litros mas acabou já 3 litros não 2 litros eu tomei na Bahia 2 litros de água na Bahia se eu completar ainda teve mais aquela água contaminada que eu tive que me tratar eu tive que me tratar e tomei o restinho do chá depois foi mais 1 litro eu tomei uma água normal e tomei mais 1 litro de chá e acabou o chá mas daqui passando eu não aguento ainda agora na volta tem que tomar providência só prisão quarto preparado é na volta é porque aí ele prejudica e você me prejudica com certeza eu não estou prejudicando nada do senhor tá mas aí tá porque aí eu fico repito para ele prejudicar não eu não sou obrigado a sentir quando sai alguma coisa quando sai alguma coisa você fica reclamando e cobrando uma coisa como se eu tivesse como se eu dissesse venha é agora que ele está aqui é necessidade é necessidade é necessidade não mas eu já disse o senhor você tem que se tratar procurar algum tipo de tratamento meu amigo essa é a hora de se preocupar em tratamento porque eu estou aproveitando a estrada e a viagem tratamento só depois de 60 valeu galera valeu um abraço meu filho tamo junto é hora que o dedo aí para nós com força mete o like aí tá ligado com força compartilha nosso canal suave na estrada agradeço a todos aí mandando aquele salve salve lá para a galera dependendo de região nosso amigo da igreja nova bora roberto tamo junto no fio viu e o pessoal da UPA me aguarda o pior quando chega lá Moteu se entrar e se envolver não agora não deixa eu passar agora o pior de tudo é que eu estou me sentindo bem porque o mais pesado é só o almoço assim aquele negócio mas agora a gente adaptou porque eu tomar água e café tá bom tá suave tá suave tô meio fraco mas tá suave porque aí não faz muito efeito eu tomo um golo de café tomo outro golo de água aí a água lava o café aí não pode me ver sempre o destino tá limpinho mas se botar feijão macarrão essas coisas carne reclentada aí o negócio é ridículo mas não chega lá na água do café e também até mais barato também não sei nem que eu paguei aqui agora quatro conto na água mineral e três conto no cafezinho e do almoço aí eu não sei como é que vai isso ele não é pra isso rapaz fica complicado meu Deus a gente vai bolar o cano aí tá tudo certo tem o mar no meio do caminho ali a água do mar sim pode dar 15 contas da água ó cura mata de veja essa água daqui parece que é milagrosa pro lado de cá não é água cara da boca será que tem umas gotas de mel ou de ouro dentro mas estamos na luta estamos na estrada força força valeu gente partiu abraço São Paulo São Paulo Rio Santos não São Paulo está saindo do Rio está saindo do Rio será que a água foi em defeito subir para a cabeça fica de maluco valeu gente abraço abraço e aí meu tio de boa tapado estamos juntos viu pai que chorado só queria frisar um ponto para o senhor meu tio aqui a gente já rodou já entre quase 2.200 km a gente já rodou certo então eu estava observando aqui que o pneu o pneu da moto do senhor certo vem aqui vem aqui o pneu da moto do senhor olha bem ele está ficando meio quadrado sim entendeu o meu olha o meu da minha moto o da minha moto o da minha moto pessoal está totalmente arredondado você que é um motociclista entende o que é isso o dele quadrado o meu totalmente arredondado o que acontece eu como por ter um gingado de corpo maior de pulos sempre entrando deitando bem a moto tem uma estabilidade boa então eu deite com força meu tio vem no vácuo ele já já viu lá com o meu sistema meu tio deita ou não deite? deita mas se depender de mim peraí deixa eu terminar logo é como eu uso muito as laterais dos pneus as bordas laterais entendeu então ele vai dando desgaste por completo centro e lateral então o que acontece ele sempre vai estar arredondado como o senhor tem um pouco de medo de deitar nas curvas eu falei pro senhor deita essa poxa e raça a pedaleira entendeu aí o que acontece se eu não deita o pneu vai ficando o que? quadrado porque as laterais novas e o centro comendo ele vai e vai ficando quadrado e aí o que você tem a dizer? não vai se depender de mim pra me andar deitando em curva ele vai continuar quadrado porque não entendo se em curva é pra se deitar eu não deito em curva eu deito em uma cama boa porra de curva eu vou andar deitando em curva ele quer que eu faça que ele faz assim que a minha amiga fica quatro dedos pro asfalto eita porra meu Deus eu já cheguei a ver quatro dedos pro asfalto ele quer que eu deite pro meu pneu ficar redondo pro meu pneu pode ficar quadrado e o senhor é famílio pirim agora? ele fica quadrado ele fica de um lado só agora que eu não vou andar deitando não eu não vou andar deitando eu com 55 anos vai ser ruim acabar no avô porque o meu sumir quer ver eu deitando quer dizer que deitar só na cama meu tio agora interessante porque ele deitando sem deitar onde ele chegar eu estou no pé dele na cola aí ele deitou meu tio que porra de deitar tá esperando esperando né não não o que meu tio eu digo vai na frente meu tio então pra o senhor eu não tocar do senhor aí ele pôs na frente primeiro radar que tem meu tio passa em 100 meu tio radar ele disse que radar foi não é porque ele fica meio amedrontando dizendo que todo canto tem radar eu só puxo um pouquinho ele viu o radar eu digo aonde radar entendeu porque geralmente tem as placas avisando o radar aí ele diz lá atrás já passou já passou e estamos preparados chegar duas três quatro cinco é procurar os amigos pra dividir na habilitação e a gente pagar dividir pra pagar é pra ver o importante é que a gente está fazendo a gente está contendo com força com força mesmo ou com o radar deitando sem deitar olha a nossa viagem 100% top demais e vai continuar quadrado vai né vai valeu galera Brasil agora vai comprar o cabra novo o cabra novo desse que gira de todo jeito tem nada a ver tem nada a ver você não viu o coroa lá no Akavazaki você não viu eu não sei não sei nem quanto assim nada aquela moto não viu nada não viu não o jeito que ele fez a curva lá na nossa frente aquele escala esportivo então faltou rastrar a pedaleira fala galera o Clube Soares na Estrada aqui fazendo presença mais uma vez bom dia bom dia bom dia a todos aí né é gente hoje infelizmente está chegando aliás está chegando o fim aí das nossas férias certo estamos aqui agora na saída do Santos destino a Lagoas né a cidade Benedo também e desde já agradeço aí mais uma vez o apoio de todos aí amigos colaboradores patrocinadores aí aquele abraço diante de todos é isso é isso viagem maravilhosa acolhimento sempre top 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 né agradecer a todos aí o meu filho a minha nora que me desafineu o Jorge né o Jorge o Carioca Carioca já ele né agradecer de coração de coração exatamente foi maravilhoso gente o passeio sem igual como você estava falando para o Moutinho aqui o passeio desse a gente fazer outro está difícil Moutinho não que a gente não possa futuramente sim trabalhar para isso mas que foi uma coisa assim fora de série gente fora de série foi uma coisa pela qual a gente não tinha vivido uma experiência desse já viajamos muitos né mas uma viagem longa tipo essa com incêndio passando por vários estados muitas culturas sem previsto nenhum graças a Deus graças a Deus a gente vê estão voltando também graças a Deus Deus vai abençoar a nossa volta também que não vai acontecer nenhum previsto certo estamos aí gente brigadão por tudo mais uma vez a Lagoa nos espera valeu magnata meu amigo aquele abraço viu aquele salve salve para o seu irmão também tamo junto sempre valeu Roberto valeu mais uma vez obrigado por tudo todo apoio a Empenedo vai dando aquele suporte a gente aquela história a gente vem com aquela ansiedade gostosa aquela felicidade quando a gente volta a gente volta a gente volta a gente está indo para casa com aquele gostinho querendo mais querendo mais mas a gente está indo para casa também é nosso lugar nossa terra nossa família com certeza aqui também nossa família mas lá também é nosso cantinho com certeza se preparar para a próxima sem Deus trabalhar para isso tamo junto e na estrada fechou galera motoclubo suave na estrada mandando aquele abraço aí a todos valeu beleza